O projeto de vida é um modo de te preparar para fazeres a tua vida de modo independente. Mas como é que posso vir a ser independente? Bem, ao pensar sobre o teu futuro, o que queres ser, o que queres fazer, vais também ter que pensar sobre como chegar lá, como podes vir a concretizar os teus objetivos e sonhos. Ao mesmo tempo, vais descobrir as tuas capacidades como ser humano. O projeto de vida também te pode ajudar a desenvolver algumas qualidades e que tomes as tuas decisões de um modo responsável. Vai-te ajudar a ultrapassar algumas das dificuldades que possas sentir. Isso nunca será possível. As dificuldades são muitas. Tens que ter confiança em ti. Não te esqueças, por exemplo, que ir à escola é importante para nos prepararmos. Deves dar valor à escola e seguir para a universidade ou fazer um curso profissional. Continua a não perceber essa ideia de projeto de vida. Da minha experiência, é um modo de ires pensando nas tuas necessidades em áreas como a saúde, educação, trabalho, habitação. Quando se constrói o projeto de vida, também nos ficamos a conhecer melhor e descobrimos os nossos sonhos e os nossos medos. Ficamos a perceber como nos relacionamos com as outras pessoas e o que temos que mudar. O projeto de vida vai ajudar-te a seres melhor em muitos aspectos. Vai ajudar-te a ver o futuro e a traçar o caminho certo para alcançares o que desejas para ti. Se precisares de mais informação sobre os teus direitos, podes contactar Linha Crianças em Perigo 961231111 Linha SOS Criança 116111 Linha da Criança 8206656 Support Projeto de apoio a adolescentes na fase de saída de instituições de acolhimento e na preparação da passagem para a idade adulta. O projeto Support é confinanciado pela Comissão Europeia através do Programa Direitos, Igualdade e Cidadania e decorre entre 2019 e 2021. É um projeto de âmbito transnacional envolvendo, além do CESIS, a Pulse Foundation, Bulgária e a Defense for Children International, Itália. Um dos objetivos do projeto é o de promover a participação dos jovens na vida das casas de acolhimento e nas decisões que lhes dizem respeito, nomeadamente na elaboração dos seus projetos de vida. Este podcast foi produzido a partir de contributos dos jovens que participaram diretamente nas atividades no projeto e, em particular, dos elementos que constituem o Conselho Consultivo Jovem. O conteúdo desta publicação representa apenas as opiniões do autor e é da sua exclusiva responsabilidade. A Comissão Europeia não aceita nenhuma responsabilidade pela utilização que possa ser feita das informações que ela contém. CESIS Centro de Estudos para a Intervenção Social Pulse Foundation Bulgária Defense for Children Internacional Itália Co-founded by the European Union A Comissão Europeia A Comissão Europeia